Equilíbrio Oferecimento You Up Academia por hora Baixe agora Bom dia! Aliás, tá difícil né gente? Essa semana tá complicado tudo isso por causa do horário de verão Não sei se pra você tá, mas pra mim tá difícil Porque assim, eu gosto de academia bem cedo Então eu tava acordando seis, seis e meia da manhã Pra conseguir ir à academia Mas com o horário de verão, sinceramente, a gente tá acordando o que? Cinco, cinco e meia da manhã Essa semana foi assim Todo dia eu pensei Quem foi que criou o horário de verão? Eu entendo que tem a economia Eu super concordo Mas vamos combinar que se a gente economizasse o ano inteiro energia Não seria necessário o horário de verão? Vamos combinar que se os políticos roubassem menos Poderia ser investido o dinheiro que é roubado de repente Em novas fontes de energia E a gente não precisaria de repente sofrer durante meses de sono Porque não é só de manhã pra acordar não Porque se você tá acostumado a almoçar meio dia Você vai almoçar que horas? 11 horas da manhã Eu almoço durante a semana por causa do programa falando nisso Às onze e meia da manhã estourando Ou seja, eu estou almoçando dez e meia da manhã Agora me fala Que ser, em sã consciência, almoça às dez horas da manhã Nosso relógio biológico fica se questionando Por que que você quer acordar tão cedo, meu filho? Dorme mais, Lucas Ou por que que você já quer comer agora se na verdade daqui uma hora Só que é hora só de almoço Mas é bom que com o horário de verão Você consegue fazer atividade física à tarde Porque não tem desculpa Até nisso o horário de verão vai te prejudicar Agora a gente vai rapidinho, temos flashes do programa Mas antes, eu só quero comentar com você sobre You Up Você que de repente quer fazer atividade física Mas não quer ficar preso a um lugar E You Up é excelente Vale a pena você baixar esse aplicativo Eu já tenho aqui no meu celular Ó, esse é You Up Super fácil Aí tem o seu perfil que você pode, né, fazer aí Lucas Sanseverino Você cria o seu perfil Então tem várias academias que você pode, então, participar E You Up Vale a pena você conhecer Vamos rapidinho, então, ver o que vai ter no programa Que a convidada de hoje é mais que especial Sou fã nela E você precisa conhecer a Condobac, essa nova loja Hoje nós vamos falar sobre radicais livres E a gente tá aqui hoje pra ensinar pra vocês Um maravilhoso macarrão de legumes ao molho de biomassa de banana verde E você tem que vir aqui na companhia atlética e fazer assim a saia Porque o doutor Otávio, aqui da Doutor Vip, vai me ensinar certinho como escovar os entes Eba, vamos conversar com ela que eu tô tão animado pra receber Aliás, ela tá passando muito aqui na Band, na Band Nacional Cecília Militão! Eba, que bom te estar aqui, viu? Imagina, não, como que a gente faz aqui no programa? Vamos falar de saúde, mas não tem como eu começar a falar com você Sem falar de The X Factor Brasil Aliás, vamos convidar a pessoa pra te seguir já Que é Cecília Militão Oficial Exatamente Porque fizeram fake Fizeram, tem várias Como saber se eu sou top ou não? Tem fake seu na internet? Então você é top Pronto, é só assim que eu defino Você está com o Rick Bonadio No time dos adultos Como que é a experiência do X Factor pra você? Gente, é incrível Acho que é sempre um aprendizado Tem uma pressão psicológica enorme Então, mas você sente isso, gata? Porque você já tá tão acostumada, né? Pra sempre aquele frio na barriga Pra sempre as borboletas no estômago Na verdade, em qualquer apresentação Tem algumas que mais, outras menos E quando a gente tá sendo julgado Acaba que é difícil Como que é trabalhar com o Rick Bonadio? Cria uma pressão Ele sempre deixou claro que Meu, vem, faz aquilo que você gosta Dá o seu melhor Então ele deixou muito à vontade Porque eu travava Duas vezes que eu encontrei com ele Eu falei, assenta ali Aí o Rick Bonadio tava lá Eu falei, ah, não quero Fique em pé Aí você senta e fica assim Ui Ele é exigente? É exigente Ele tem que ser exigente Mas ele é extremamente assim Foi extremamente amável Tem as críticas dele Que a gente, pô, pô Ele precisava ser tão duro Ele não precisava pegar tanto no teu pé Mas ele tá fazendo papel dele Mas faz parte, né? Parte do jogo Faz parte Mas a gente também vai encaminhar Nossa conversa Pro dia a dia saudável Ou não Começar sobre atividade física Mas primeiro Bora na Companhia Atlética E ver essa super novidade Que você pode fazer muito bem Na movimentação Olha, se você quer queimar caloria Você tem que vir aqui na Companhia Atlética E fazer a Cia Cycle Não é isso mesmo, Bárbara? Com certeza Com certeza, com certeza absoluta É sensacional essa aula O que é o Cia Cycle? Pra quem tá em casa entender Que é uma aula de ginástica Em cima da bike Onde a gente usa Resistência de faixas elásticas E alté De um, dois, três quilos Então ao mesmo tempo Que você trabalha a perna Você tá trabalhando O membro superior também Então é bem interessante Quanto tempo dura uma aula da Cia Cycle? 45 minutos E essa é uma aula Que você fica entre No mínimo 90% Da sua frequência cardíaca máxima Então é bastante intensa E queima muita caloria E é bacana que o pessoal Também pode utilizar A tecnologia MyBeat Na Cia Cycle Perfeitamente E isso é sensacional Porque como a Cia Cycle É uma aula interativa A gente passa imagens no telão No próprio telão Mostra a frequência A carinha, né? A cor da carinha Que a gente quer Que eles trabalhem Aquela aula O monitoramento Feito pelo MyBeat É a melhor coisa que tem Porque aí de fato Na minha bike Eu consigo ver exatamente Quem tá enrolando Ou quem tá fazendo A parada bem bacana Bem intensa Então você quer queimar calorias Você precisa praticar Cia Cycle Aqui na companhia atlética E assim conseguir Concer os objetivos Né, Brava? Muitos objetivos Facilmente você alcança Olha aqui, gente Quem é o seu professor mesmo? Rafael Moraes Quando que você começou A ter vontade de dançar De salto alto? Na verdade no palco Você dança, pula De salto alto, né? Exatamente Acho que o palco Pede isso pra gente E o Rafa Ele além de ser meu professor Ele é muito meu amigo Isso de muito tempo E quando ele abriu a academia Fui Nossa, me encontrei Mas é muito gostoso Eu acho que um dos grandes pontos Do estileto Além da coisa da dança De ter uma atividade Porque realmente Eu não sou rata de academia Eu acho que é esse lado sensual Também que a dança tem Que o estileto tem A gente faz tudo Que a gente talvez não teria coragem De fazer na balada A gente faz lá no estileto Isso que é legal, né? Convida todo mundo pra fazer É diversão E atividade física Como você falou, né? Exatamente De repente você pode fazer Que nem a Cia Cycle Que é uma aula bem de academia Como você pode também fazer O estileto Que faz você ficar muito feliz Exatamente E movimenta o corpo E pode andar de bike também Que é uma atividade física Aliás, tem uma loja Muito bacana na Condor Bike Que você precisa conhecer Que é nova E vale a pena você dar um pulo lá Pra você que é aqui De São José dos Campos Ou de todo o vale Você precisa conhecer A Condor Bike Essa nova loja Aqui na rua É o Maitá Número 122 No centro de São José E o Nathaneu vai contar pra gente É uma loja completa E que tem todo tipo de bike Quem quiser começar A andar de bicicleta Aqui tem bicicleta também Pra quem tem nesse ano Tenho, tenho sim, Lucas A gente trabalha Com uma diversidade Muito grande de bicicleta Uma bicicleta Com uma criança De 3 anos 2 anos Ele acha que a gente O pai que quer uma bicicleta Quer uma cadeirinha Pra carregar a criança Pra estar passeando No final de semana Encontra com a gente Até quem mais quer Mais extremo Quer praticar longas pedaladas A gente atende Todo tipo de público Aqui dentro da loja Pra quem é profissional Qual o tipo de bicicleta Que vocês encontram aqui Qual que é o diferencial Dessas bicicletas O diferencial é um quadro Em alumínio, tá Lucas Um sistema de marcha indexado É uma marcha Que você na hora Que você efetua a troca Ela corresponde Ao mesmo momento Bem preciso Aí o cara vai estar pedalando E vai sentir mais prazer Por pedalar Que é um bike O funcionamento dela É sensacional O peso bem leve Aí vai aquilo O cara começa com um bike De alumínio Vai indo Pega uma bike Quase em carbono Mais leve Aí vai de acordo Com o cliente Vai gostando E vai evoluindo E todas essas opções Você encontra aqui Nessa nova loja Aqui da Condor Bike É na rua Em Maitá 122 Os acessórios também Que a pessoa precisa Pra andar bem de bicicleta Com segurança Encontra aqui na nova loja também Com certeza Temos capacete Óculos Luva Toda parte de acessório Vestuário Camisa Bermuda Pro cliente A gente tem tudo disponível Aqui Lucas Rua 1 Maitá Número 122 Você precisa conhecer Essa nova loja Que tá linda E o mais bacana Sábado Hoje mesmo Das 9 às 11 da manhã Tem café pro cliente? Tem café pro cliente Lucas O cliente vai chegar aqui Tem um suco Um queijinho mineiro Vai ter o cafezinho O bolo Vem aí Toma um café com a gente Sai pra pelaralada Ou se tiver vindo do pedal Pode passar aí Tomar um café Dá uma apreciada na loja Tá tranquilo Por conta da casa Fica o convite pra você conhecer Então a nova loja Da Condor Bike É importante fazer o que você gosta Com certeza Eu tô vendo aqui também Por que você decidiu fazer Pilates Na verdade Porque eu tenho um problema Nos dois joelhos E começou a me atrapalhar no trabalho Aí conversando com o meu médico Ele falou Olha Te indico o Pilates Que vai ajudar a fortalecer Todo mundo quando fala de Pilates Antigamente Pelo menos tinha muita ideia Eu achava que Pilates Era coisa pra terceira idade Agora vai você novo Aguentar Gente não é fácil É fácil na foto Porque aquela posezinha ali Não é fácil Não, aí a foto fica linda mesmo Fica linda A foto você fala Nossa, tô arrasando Mas não é fácil Vai fazer O suor Não é só pra terceira idade não E olha que a terceira idade Tem uma galera que tá botando Tô colocando a gente no chinelo Conheço vários, vários, vários A gente vai rapidinho pro break Mas já volta mais com o Cecília Militeu Não sai daí Mas tem uma pergunta pra você Qual desses são os benefícios De consumir o chá verde? A. Evita a queda de cabelo B. Diminui a ansiedade C. Aumenta habilidades cognitivas Já já voltamos com a resposta B. Diminui a ansiedade B. Diminui a ansiedade